E hoje é dia 29 do 6 de 2023, às 6h16 da tarde, no horário de Tóquio. E você, meu caro, você está ouvindo a Estação Nômade, a estação menos importante de todo o seu espaço intergaláctico. E hoje, aqui, você está presenciando mais um pedágio alguma coisa, porque até agora eu não decorei o nome deste quadro. Deve ser pedágio cósmico, pedágio intergaláctico, ou alguma coisa assim. De qualquer modo, estou aqui na sala com aquela mulher, aquele bichinho de estimação, aquele pet maravilhoso, que eu, às vezes, que eu corriqueiramente gosto de chamar de mãe. Olá, mãe, diga alguma coisa. Fala, mãe, fala. Sem vergonha, não precisa ter, você já fez isso antes. Filha da puta. Por que, filha da puta? Conte, mãe, conte. O que se passa na sua cabeça agora, enquanto você olha para o seu filho produzindo esta obra de arte? Porque eu não sou um pet. Sou só uma mãe gordinha, só. É tipo... É tipo um baiacu. Estou brincando, mãe. Eu te amo. Você é só um tamagoshi bonitinho. Não quero ofender-lhe. São características maravilhosas. Coisas que são redondinhas e bonitinhas. Vamos mentalizar, me ajuda. Me fala uma coisa aí, vai. Pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo é gostoso. Pão de queijo. É bom, é bom, é bom, é bom. Pão de queijo. Muffin. Bolinho de queijo. Bolinho de chuva. Porra. Eu não gosto de bolinho de queijo. Porra. Pessoas doentes. Tá ligado aquele salgadinho que é uma bolinha de queijo que o Fede é chulé? Parece você. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Não bate, não bate, não bate. É brincadeira. Eu te amo, você sabe disso. Ou não, né? Não sei. Mas enfim. Estamos aqui. Eu estou aqui pra informar vocês, meus caros ouvintes, né? Que este final de semana, infelizmente, não terá uma tempestade tóxica. E talvez o que era pra sair de chuva de meteoros não vá sair. Por quê? Por quê? Por quê? Eu tenho justificativas. Infelizmente, eu tenho que passar tempo com esta senhora aqui na minha frente. Porque logo mais, logo menos, ela estará indo de base. Ela estará indo de Arras. Tá pra cima? Ela está indo de IML. Sim, parece que eu vou morrer. Para com isso. Não vamos todos nós. Conte, mãe. O que acontecerá neste sábado? O que que... Neste domingo? Desculpa, eu tô querendo apressar os acontecimentos pra me livrar logo disso tudo. Mas me conta. Eu irei para o Brasil. Para as olhos. E assim, quais são suas expectativas com a viagem daqui até chegar? Eu não tô... Eu tô cagando pro Brasil. Eu tô cagando. Não quero sair do Brasil. Eu quero suas expectativas quanto a pisar no aeroporto daqui e descer no aeroporto de lá. Quais são elas? Tô me cagando de medo. Porque imagina, e se eu tiver... Na hora que tiver lá levantando o voo, que tiver lá em cima... E se eu tiver uma embolia pulmonar? É bom que já tá perto do céu, né? E aí é mais fácil de Jesus dar uma puxadinha no braço. É bem melhor. Convendo. A menos que... Ao invés de uma embolia pulmonar, seja uma queda de aviões. É, se o avião... É, aí tá mais perto do chão. Aí tá mais perto do chão. Aí o capeta faz a festa, né? Mas já ouviu aquela teoria? Eu já devo ter comentado ela antes aqui no canal. Mas já ouviu aquela teoria de quê? Não precisa ser o seu dia de morrer. Você pode estar no seu dia maravilhoso. Mas se for o dia do piloto, tá todo mundo fodido? Você já pensou nisso daí? Verdade, verdade. Não tinha pensado nisso, não. Além de quê? Tá me assustando. Não, não. Calma. Relaxa. Pode ficar pior. Eu vou te mostrar qual poderia ser um cenário pior pra você ficar mais relaxada. Imagina que, por algum motivo... Eu esqueci agora, me deu branco. Eu acho que foi Deus me clareando a mente agora, falando... Não, não se cala a boca, porque você vai me deixar apavorada. É o objetivo. É o objetivo. Quanto mais apavoro, maior a ansiedade e maiores riscos de um infarto. Eu te amo. Percebi que você me ama, percebi. Mas tá, vai. Vamos supor que você pise aqui no... Você já vai fazer escala em Dubai, né? Uhum. Aí eu te pergunto, você tá indo pra um lugar onde tem sheiks árabes. E se tiver um sheik que tem certos fetiches, assim, e você conhece esse sheik, você largaria seus filhos para trás e seu marido pra ir viver uma aventura e uma vida nova com este sheik? Óbvio que sim. Coê? É, rapaz, meus filhos... Meu filho me chama de Tamagotchi, de bolinha de sei lá o que, de pet. De gude, de gude. Bolinha de gude. Bolinha de gude, pet. Vou ficar aqui? Óbvio, óbvio. A gente precisa de uma cozinheira, de uma pessoa que lava a roupa. Vai tomar sua culpa, vai. Brincadeiras à parte. Mas, quais seriam suas exigências quanto ao sheik? O que ele precisaria ter ou não ter pra ele te conquistar? Ah, mande. E se você falar só dinheiro, aí eu sei que não é verdade, porque você não é interesseira. Você casou com um cara que tem uma profissão meio bosta. Convenhamos que... Sim, né? Então... Mas continue. Não, eu não era interesseira, eu era burra. Tá? Continue, desenvolva. Eu quero dinheiro, sim. Muito dinheiro, muitos ouro. Muitos ouro. Muitos ouro. Barras. É. É. Que látis que fala. Eu quero e quero também poder ter um segundo marido. Que daí eu mando buscar o seu pai. Como assim? Pera aí. Ah, então você... Aí, os seus filhos foda-se. Não, vocês foda-se. Eu sou apegada ao bichinho. Ah, então você quer levar o... O bichinho da porra. Ah, então foda-se. Beleza, beleza. 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 Não, assim, eu também não me importo muito com você, sabe? Eu não me importo. Eu não me importo. Mas, enfim. E se for uma fêmea? Você toparias ou não? Uma fêmea? É uma sheika. Sheika. Xereca. Uma xereca. Você toparias? Eu toparia. Eu acho que eu toparia. Se tivesse grana envolvida, eu pudesse levar também o meu bichinho da porra, eu também levaria, eu também iria. A questão agora... Pra eu ficar sem de vez em quando, aí avisaria bem ela, só pra não ficar sem, não passar vontade, daí eu levaria seu pai também comigo. Entendi. Entendi. Então ele seria o parasita da relação. Exato. Beleza. Mas a pergunta que não quer calar agora. Pra você abandonar esta vida e pular pra uma melhor, quantas milhas de dólares? Ah, não sei. Bastante, hein? Quantas? Não sei. Quanto é bastante? Dois? Três? Não, muito, muito. Uma milha de dólares não seria o suficiente pra você? Não, bem mais. Por quê? Quantas? Duas? Três? Cinco? Acho que dez, acho que dez. Então você se vende por dez milhas? Acho que sim, acho que sim. É sério? Aí eu vou tranquilinho, vou tranquilinho. Aí você nem pensa, foda-se o que você fez. Vem em mim que eu tô facinho. Beleza. Facinho? Dez milhas? Facinho, porra. Isso é Elon Musk. O Elon Musk, se o Elon Musk chegasse, quisesse e tal, ele poderia, então eu não teria chance. O Billy Gates, Bill Gates, Bill Gates teria chances também, não teria? O Billy Gates também. Também, né? Quem mais? Quem mais teria chances? Quem quiser, quem quiser. Dez contos, a gente tá fechando. Se for um velho com 90 anos, teria chances? Não tem problema, não tem problema. Ah, então... O dinheiro é importante. De novinho a idoso, qualquer um pode no jogo? Sei lá. Pode, é, eu escutei outro de um termo, eu ia falar, mas eu esqueci agora. Não, tudo bem, foi Deus clareando a sua mente. Foi ele jogando uma granada de luz. De mamando a caducando. Ai, que horror. Quer falar? Não, o cara falou isso na televisão. De mamando a caducando, todo mundo pode. Eu não entendi, deve ser coisa de velho, né? Não, porque é de criança até idoso, entendeu? Ah, de mamando a caducando. Todo mundo pode. Mas que bosta, que bosta, não. Essas pessoas usam palavras que não encaixam, que só não tem nexo umas com as outras. Você quer dizer, o seu vocabulário é que é pequeno demais... Meu vocabulário que é escasso, vossa senhoria? Exatamente. Beleza, não, beleza, beleza. Só queria te perguntar uma coisa. Quem quase repetiu de ano? Você. E artes ainda, senhorita? Então... Em arte. Não envolveu o vocabulário de jeito nenhum. Era só o caderno que eu tinha preguiça de fazer as... Paranauela. Aliás, eu tô gravando isso aqui com o celular. Eu não sei se você percebeu. Eu sei que eu tenho uma qualidade invejável ao ponto de ninguém perceber se o áudio tá ruim. Mas eu tô fazendo isso aqui com o celular. Portanto, não deve estar com uma qualidade tão boa, na verdade. Enfim, foda-se, entendeu? Está sendo o que está sendo. É o que é. Não é mesmo? Ó, é o que é. Então vamos voltar... Agora vamos usar um provérbio. Voltando a vaca fria, né? Que era... Ai, que nojo. O que é isso aqui? É uma pinta que você tem aí. E é nojento? Você está dizendo que meu corpo é nojento só porque ele tem uma parte que é mais escura? Você está falando que eu sou nojento só porque eu tenho uma mancha negra no meu corpo? Dos meus antepassados? Nasqueles que guerrearam nas Áfricas? As friscas. Não, deixa eu falar aqui, ó. O momento é meu, tá? Tá, desculpa. Porque domingo eu estou embarcando. Graças a Deus. E pode ser que aconteça alguma coisa. Graças a Deus. Pode ser que eu tenha uma embolia pulmonar durante o voo. Pode ser que o avião caia. Pode ser que nada disso aconteça e eu saia bem. Chega em São Paulo. Não, chato, cara, chato. Ufa, né? Tipo, com a merda escorrendo na beira das pernas. Tem que enganar a barra da calça, né? Mas ufa, consegui me sair bem. E daí, de merda na cirurgia. E daí, se der merda durante a cirurgia, aí fudeu. Aí fudeu. Aí fudeu, eu vou pra Jesus. Aí é graças a Deus, né? Então, esse pode ser o último que a gente tá gravando junto. Nessa hora existe ateu? Quando você tá na maca de cirurgia ou não existe? Eu acho que não. Você rezaria pra todos os deuses? É, é onde o filho chora e a mãe não vê. Você rezaria pra lá? Pra qualquer um. E se, e se, e se você tá lá no leito de morte? Você tá assim, dando as últimas fungadas. As últimas fungadinhas de alguém que eu não consegui respirar direito já. Aí você tá lá. Ai, eu fico imaginando isso no avião, sabia? O que? As últimas fungadinhas? É. Quando fala assim, eu fico imaginando no avião. Eu imagino você com a respiração de um pug. Morrendo? É. O pug, assim, ó. Eu acho que seria algo mais ou menos assim. Enfim, volte, volte, voltando. Você tá lá. Nos últimos, nos últimos, nas últimas. Só o pó da ramiola pendurado por um fio que é um barbante. Um barbante não sustentaria o peso e tudo mais. Você sabe o que aconteceria. Tomando o pão da brilha de gordura. Não, nunca. Nunca. Mas, eu me perdi, mas... Ah, tá. Lembrei. Me achei. E se não fosse Deus? E se não fosse o tio Gegê? E se não fosse nem o tio Lulu que viesse? E se fosse uma divina... E se fosse Shiva? E se fosse o Shiva, o deus do hinduísmo? O que você faria? Você não conhece nada daquela... E se fosse Shiva? E se fosse Anubis, o deus na morte, que chegasse pra te recepcionar? E aí? O que você falaria? Não tinha nem o que falar, né? Veio, vamos embora. Vamos... Tamo junto. Ele com aquela cabeça de cachorro da mitologia egípcia, né? Mas você viu os pernão dele já? Os pernão, né? Aí é bom. A alma começa a agarrar assim nos pernão dele e começa a sarrar. E aí? Viu que ato primitivo? Que ato quase não humano? Que ato de animal? E animal é o quê? Numa família? É o pet. Por isso que eu digo... Idosos, quando vão ficando cada vez mais caducos, como diria no seu provérbio, vão se assemelhando cada vez mais a pets, porque eles não conseguem pensar por tanto tempo, igual peixe. Peixe tem uma memória de 5 segundos, né? Parece a minha. Exatamente. Então, exatamente. Aí já tá começando. Aí, ó. Aí eles não têm muita coordenação motora também. Também. Eu também. Não tem muita coordenação motora. Não. Nenhuma. E aí, o que mais? Quais são outras características de um pet? Ah, sei lá. Ah, ele obedece comandos. Obedece comandos. Você obedece. Nem sempre. Nem sempre. Mas é teimosia do animal, né? Às vezes não foi bem adestrado, não foi bem ensinado. E aí... Passa xixi no lugar certo. Ainda. Às vezes. Quando não escapa, o cocô também no lugar certinho. Teoricamente. É. E que mais? Que mais? Que mais? Quais outras... Se anda normal. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não é sobre quatro patas. Não, não. São três patas agora, né? Três? Quais da... Ah, tá. Da bengala. Ai. Enfim. Enfim. São três patas. Mas, de qualquer forma, é isso. Eu preciso sair aqui. Já que meu tempo está curto, eu só vim aqui pra falar isso pra vocês. Pra todos vocês. Que... Este fim de semana, por motivos de... Infelizmente, ter que fazer parte de uma família, eu não poderei estar presente no canal. Mas estarei soltando isso daqui pra que vocês ouçam e compreendam qual é a minha situação atual da vida. Esta semana foi uma bosta. Esta semana foi corrida. Mas semana que vem, talvez terá mais. Só tem uma coisa. Ele vai ter que admitir ainda que ele vai sentir saudade da mamãe. Saudade? Eu vou dar graças a Deus quando você for. Enfim, é isso. Muito obrigado por ouvir até aqui. E aí, está só o Número. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e fui.